Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Cristo, Sol de Justiça, brilhai nas trevas da mente. Com força e luz reparai a criação novamente. Que se converta e acolha o vosso amor paciente. Tudo que em nós há de mal é bem maior que o pecado. O vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia. E tudo então refloresce. Nós, renascidos na graça, exultaremos em prece. A vossa trindade clemente, com toda a terra adoramos. E no perdão renovados, um canto novo cantamos. Vossa trindade clemente, com toda a terra adoramos. Fazei-me sentir, vosso amor desde cedo. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel. Escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo. Pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma. Ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se extingue. O coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora. E repasso as vossas ações. Recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo. Minha alma tem sede de vós. Como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor. O Espírito em mim desfalece. Não escondeis vossa face de mim. Se o fizerdes já posso contar-me. Entre aqueles que descem a cova. Fazem-me cedo sentir vosso amor. Porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir. Pois a vós eu elevo a minha alma. liberta-me dos meus inimigos. Porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensina-me a cumprir. Porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija. E me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor. Conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência. Arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei-me sentir vosso amor desde cedo. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio para a nova cião. Alegrai-vos com cião e exultai por sua causa. Todos vós que amais. Tomai parte no seu júbilo. Todos vós que a lamentais. Podereis alimentar-vos. Saciar-vos com fartura. Com seu leite que consola. Podereis deliciar-vos. Nas riquezas de sua glória. Pois assim fala o Senhor. Vou fazer correr a paz para ela como um rio. E as riquezas das nações. Ao torrente a transportar. Vós sereis amamentados. E ao colo carregados. E afagados com cariciais. Uma mãe consola o filho. Em cião vou consola-vos. Tudo isso vós vereis. E os vossos corações. De alegria pulsarão. Vossos membros como plantas. Tomarão novo vivo. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. O Senhor vai fazer correr a paz como um rio. Para a nova cião. Cantai ao nosso Deus. Porque é suave. Louvai o Senhor Deus porque ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque é suave. Ele é digno de louvor. Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém. E os dispersos de Israel juntou de novo. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas. E chama cada uma por seu nome. Amém. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes. Mas dobra até os chamos que são ímpios. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Urvados sob o peso dos pecados, choramos de tristeza, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós somos o nosso povo, ó Senhor, misericórdia, Senhora, a vós clamamos. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o Sol nascentes, Jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo E tomando Sua cruz, acompanhe meus passos Celebremos a bondade de Deus, que se revelou em Cristo Jesus E de todo o coração lhe supliquemos Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Conceder-nos viver mais profundamente o mistério da Igreja Que ela seja para toda a humanidade o sacramento eficaz da salvação Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Deus, amigo do ser humano Ensinai-nos a trabalhar generosamente para o progresso da civilização E a buscar em todas as coisas o vosso reino Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Levai-nos a saciar nossa sede de justiça Na fonte de água viva que nos destes em Cristo Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Perdoai, Senhor, todos os nossos pecados E dirigir nossos passos no caminho da justiça e da verdade Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Inspirai, ó Deus, as nossas ações E ajudai-nos a realizá-las Para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.